E aí, meu nome é Emerson, você tá bem, você tá legal, eu quero saber! Eu tô numa fase que eu não pego nada, não pego nem resfriado. E aí você imagina a minha alegria quando eu saí na rua e eu ouvi uma cantada? Eu tô nessa fase tiozinho, né, que nada acontece, e uma cantada pra mim... Uau! Foi sensacional, você não tem ideia. E foi depois desse episódio da minha cantada que eu fiquei super feliz que eu resolvi ter a ideia de fazer um vídeo chamado... 30 cantadas de pedreiro. Então, vamos começar? Olha, geralmente pedreiro faz cantada pra mulher, mas essa cantada serve pra todos os gêneros, tá? Então, se você é mulher, você pode usar pro seu namorado, pra sua namorada. Se você é homem, você pode usar pra sua namorada, pro seu namorado. Whatever, tanto faz. E abafa! O que você tem que pensar é que esse vídeo é um vídeo de utilidade pública. Porque eu tenho certeza absoluta que uma dessas cantadas você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Que é conseguir aquela pessoa que você tanto gosta. Ah, vai! Ó, nem vai começar a pensar que eu sou esse tipo de pessoa, porque eu não pratico esse tipo de cantada, tá? Mas, sinceramente, se alguém me cantasse desse jeito, eu te garanto, eu ia ficar bem envaidecido, viu? Bem envaidecido. Mas do jeito que tá, ó... Você é sempre assim ou tá fantasiada de gostosa? Ah, se eu pudesse, se meu dinheiro desse... Sua mãe só pode ser padeira, porque você é um sonho. Ô, garçom! Suspende as fritas, porque o filé já chegou. Nossa, quanta carne, hein? E eu lá em casa comendo ovo. Se beleza desse cadeia, você pegaria prisão perpétua. Gata. Seu pai deve ser feirante com certeza, porque você é um chuchuzinho. Sua perna esquerda é o Natal e a perna direita é a Páscoa. Posso entrar entre os feriados? Olha, você não é uma jaca, mas tá rachando de gostosa. Seu pai deve ser advogado, porque ele fez direito. Ah, fez. Se você fosse um pum, eu nunca soltaria você. Seu pai só pode ser um mecânico, porque você é uma graxinha. Eu aposto um beijo na boca que você não quer ficar comigo. Meu amor, hoje estou mais fácil do que QI de teste para macacos. Você tem uma colher aí? Porque eu estou dando sopa hoje. Me chama de silicone que eu preencho o vazio do seu peito. Hoje eu estou igualzinho melancia quente. Louco para te fazer mal. Aí, cremosa. Vou te passar no pão e vou te comer todinha. Só uma coisa falta para você ser perfeita. Eu. Hoje eu acordei com sono, mas amanhã eu quero acordar com você. Você por acaso é filha da medusa? Porque você me deixa paralisado. Me chama de miojo, gata, que eu te faço ferver em três minutos. Quando chegar em casa, beba bastante água, porque eu te sequei todinha. Se você fosse homem, eu viraria gay. Nossa senhora. Essa é tenebrosa, né? Pelo amor de Deus. Posso pintar de branco a parede do seu útero? Você não usa calcinha. Você usa porta joia. Gata, eu não sou o Jota Quest. Mas hoje eu estou fácil, extremamente fácil, para você. Nossa. Você é tão linda que você não caga. Você lança bombom. Nossa, que bosta, meu. Se o seu peito fosse buzina, eu nunca deixaria seus vizinhos dormirem. Nossa, eu sei que isso foi um horror, é um terror. Esse tipo de cantada ninguém merece. Mas vamos falar a verdade. De vez em quando faz até um pouquinho de bem para o nosso egg, vai. É, não venha dar uma de soberba, não. Para com esse negócio de dar uma de Maria Joaquina, porque aqui não tem nenhum cirilo, não, tá? Não foda, a gente sabe que toda mulher, mas toda mulher, e até alguns caras, adoram uma cantada muito bem passada. E você, gosta? Olha, eu sei que é um horror falar esse tipo de coisa, mas às vezes acontece. Então, por que não levar numa boa? Por que não levar na esportiva? E é isso que eu faço. Afinal de contas, eu nunca recebo uma cantada. Então, quando eu recebo, nossa, eu tenho vontade de pular na pessoa. Que maravilha. Será que eu mereço uma cantada de você também? Melhor que isso, eu quero saber qual é a sua opinião sobre esse tipo de cantadas, cantadas de pedreiro. E você, tem uma cantada que eu não tenha falado aqui? Então, se você tem, escreve aqui, coloca aqui embaixo, porque o que a gente está precisando é aprimorar a nossa arte de seduzir. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê num próximo vídeo. Namastê, Pitch. Tchau, tchau.